Saúdo a todos os irmãos Com a paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo No áudio de ontem Nós aprendemos que O primeiro degrau da queda de Pedro Foi a autoconfiança Confiar em si mesmo Ele fez exatamente o oposto Do que disse que faria Prometeu a Jesus Que se fosse necessário Seria preso Ou até morreria No entanto Não negaria o seu Senhor Diante da tentação Ele não resistiu Covardemente Negou a Jesus Cristo Eu insisto Não confie em tua carne Não confie em você Eu sei da história de um moço Que se julgava muito crente E ele disse Em uma roda de amigos Que a sua espiritualidade Era tão grande Que ele podia ir Em uma zona Num antro de prostituição E ver uma mulher nua E voltar Impecável E para provar Ele assim o fez Foi em um prostíbulo E mandou uma prostituta Se despir Pagou para ela Se despir E depois disse E lhe Veste a tua roupa Eu não quero nada com você Apenas estou provando Para mim mesmo Para os meus amigos Que eu sou capaz De pisar no terreno de Satanás Sem me imacular Voltou para os seus amigos E contou vantagem No entanto O diabo atacou A sua mente E a fantasia Sexual Começou A lhe perturbar Ele expulsava Mas A fantasia resistia O que aconteceu? Não resistindo A tentação Ele voltou Naquele lugar E deitou Com aquela mulher Na verdade Ele nunca devia ter ido Ele pisou No terreno De Satanás E consequentemente O diabo O apanhou Hoje Nós vamos falar Sobre O segundo Degrau Da queda De Pedro A indolência 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 É falta De disposição Morosidade Ociosidade Preguiça A leitura Será feita No santo evangelho Escrito por Lucas O evangelho de Cristo Capítulo Capítulo 22 Versículo 5 E levantando-se da oração Veio para os seus discípulos E achou-os E achou-os Dormindo De tristeza Getsemane Cujo nome Significa Prensa De azeite Ali Jesus Agonizava Contava Com seus discípulos Pedro Tiago E João Que orassem Com ele No entanto Os achou Dormindo Como o apóstolo Que está em foco Aqui É Pedro O segundo Degrau Da sua queda Foi A indolência O mesmo Pedro Que prometeu Fidelidade E restrita A Cristo E disposição De ir com ele Para a prisão E a morte Agora estava Cativo Do sono No jardim De Getsemane No aceso Da batalha Faltou-lhe Percepção Da gravidade Do momento Faltou-lhe Vigilância Espiritual Estava entregue Ao sono Em vez de Guerreando Com Cristo Contra as hostes Do mal A fraqueza Espiritual De Pedro Felu Dormir E ao dormir Fracassou No teste Da vigilância Espiritual As palavras De Pedro Eram sinceras Mas suas atitudes Tropecas Promessas Desprovidas De poder Evaporam Na hora Da crise Eu vou repetir Promessas Promessas Desprovidas De poder Evaporam Na hora Da crise O sono Substituiu A autoconfiança O fracasso Se estabeleceu No palco Da arrogância Coitado Com o sono Agora eu falo Do sono Espiritual Lembro-me De um hino Antigo Que cantávamos Muito Derrama Sobre nós O teu espírito E uma das estrofes Diz Desperta Jesus Cristo Os que dormem O muito profundo Sono Do jardim Como operaste Nos antigos Tempos Com teu poder Nos guia Até o fim Em Romanos Capítulo 13 Versículo 11 Está escrito É tempo De despertarmos Do sono Porque a nossa salvação Está mais perto Do que quando Alcançamos a fé Tenham um bom dia Sob as potentes mãos Do Todo-Poderoso Amém Derrama sobre nós O teu espírito Como fizeste em Jerusalém A tua greia A tua greia Manda o mesmo fogo Indispensável para nós Também A tua greia Manda o mesmo fogo Indispensável para nós Também Derrama sobre nós O teu espírito Como em casa Do centurião E dá-nos o poder Poder da tua palavra Fazendo a luz Brilhar na escuridão E dá-nos o poder Da tua palavra Fazendo a luz Fazendo a luz Brilhar na escuridão Derrama sobre nós O teu espírito E dá-nos hoje Muitas conversões Oh, deixa-nos Oh, deixa-nos sentir poder celeste E vivifica nossos corações Oh, deixa-nos sentir poder celeste E vivifica nossos corações Derrama sobre nós O teu espírito E aos que sofrem Da tua proteção Agora ficamos Em amor unidos Para obter A prometidão Agora ficamos Em amor unidos Para obter A prometidão Desperta Jesus Cristo Os que dormem O muito profundo Sono do jardim Como operaste Nos antigos tempos Com teu poder Nos guia até o fim Como operaste Nos antigos tempos Com teu poder Nos guia até o fim Amém Com teu poder Me 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 Obrigado.